Oi amores, iniciando mais um vídeo, não reparem gente na minha cara 8h57 da manhã, acordei super cedo Hoje é quinta-feira, perrengues que uma empreendedora passa Eu queria encomentar algumas coisinhas pra fazer kit pro dia das mães Porém, meu cartão não passou gente, eu não sei o que aconteceu E só hoje eu tô conseguindo sair, nem não sei o que aconteceu Se bloqueou lá o sistema, se foi erro no aplicativo Então eu queria ter feito isso desde a outra semana e eu só consegui fazer hoje Então, hoje é quinta-feira, domingo, já é dia das mães Vou tentar correr pra ver se eu consigo vender alguma coisinha Fiz as comprinhas, tô torcendo que cheque amanhã e cheque a tempo também E eu vou mostrando esse foco aqui pra vocês até o dia das mães Pra vocês verem como que vai ser, vou montar o kit, se checar também Então eu vou tentar montar algumas coisinhas com o que eu tenho Eu tenho poucas coisas, mas eu vou tentar assim mesmo E vão acompanhando aí Bom gente, tô montando aqui alguns kits Primeiro eu vou começar gravando stories Mostrando os acessórios, né? Porque tem mães que não usam maquiagem Então eu vou colocar alguns acessórios Então eu coloquei aqui na minha sapateira pra ficar bem claro São na loja, tá bem escura, ó Mas eu já montei alguns kits aí também Então eu vou só ensacar depois E dar uma ajustada na iluminação pra tirar as fotos Gente, já fiz as fotos, daqui a pouco eu mostro os stories pra vocês que eu postei Alguns foi a pessoa que fez também Tô aqui tentando arrumar o catálogo Eu quero muito divulgar mais o nosso site Porém, tem muita coisa que já saiu e eu esqueci de anotar aqui, gente Então eu quero anotar pra ficar bem bonitinho Porque eu tenho medo de acabar divulgando a pessoa afim Procurar alguma coisa e não ter mais Então vou fazer isso agora Eu tô procrastinando aí praticamente uma semana Mas hoje eu não escapo Eu só saio daqui depois que isso aqui tudo tiver atualizado Como previsto, gente Os relógios chegaram atrasados Chegou só depois da data mesmo Mas, ó, já tem pedido saindo Eu sabia que se chegasse atrasado também não teria problema Porque é uma coisa que sai muito rápido E já tem o primeiro pedido saindo aqui, ó Foi empalar tudo certinho e já vou montar pra cliente Bom, gente, passou alguns dias do take que vocês viram antes Hoje já é outro dia E nós adquirimos duas testes aqui, ó Como que é o nome disso? Eu esqueci o nome, gente Mas é pra colocar, tipo, esse aqui, ó Pra pinturar as coisas E esse aqui eu pensei em colocar acessórios Ou coisinhas de unha E esse aqui colocar as outras coisas Tipo cílios, esponjinha Então agora tem essa parte aqui E essa aqui, ó Que daqui a pouco eu já vou encaixar lá também Também de novidades Então eu já vou aproveitar pra subir tudo pro site Ó Então tem bastante coisinhas de skincare De pele também, enfim Vou subir tudo pro site agora Pra aproveitar aqui hoje é domingo E começar a divulgar também Gente, coloquei aqui todos os canchinhos Coloquei um aqui Aqui a gente colocou de três Mas estamos pensando em tirar o do meio Então colocamos unha aqui Só de exemplo, mas Acho que eu vou colocar os acessórios Pra esse armário, como ele é mais curtinho, ó Que aí fica tudo organizadinho Somente acessórios aqui Aí aqui umas coisas de, tipo, cabelo Ou unhas O infantil A gente ainda tá vendo Então eu não vou mostrar muito essa parte Mas assim que tiver tudo montadinho certo A gente vai mostrar como ficou Enquanto eu tô fazendo aqui A luz já tá abrindo lá o site Pra gente fazer o catástrofe Dos novos produtos Ó, gente Soprou com o sitem Estudia das mães Porém a gente ficou bem feliz Porque vendeu algumas coisas Tem esse saquinho aqui também De almofadas Eu vou Desocupar ele todo agora E vou colocar nessa prateleira Porque é uma coisa também que não perde, né? Porque tem gente que tá presente De aniversário pra mãe Então eu vou deixar aqui na prateleira também Pra tá divulgando E os relógios que chegou Eu não sei se eu mostrei Se eu mostrei em outro vlog Eu vou tirar desse armário Talvez Eu vou tirar desse armário E vou colocar pra cá também Então tá uma zona aqui embaixo Tirei tudo Fui socando aqui Pra arrumar melhor E eu tô indo por prateleira Eu desocupi essa aqui Coloquei tudo aqui Vou arrumar aqui Depois eu tiro tudo aqui E vocês vão vendo depois Como que vai ficar Gente, vou atualizar o estoque agora A planta tá me ajudando Tem coisas aqui também Que já saiu essa semana Já vou aproveitar pra tirar E já vou acrescentar esses itens Novos que chegaram por aqui, ó Então eu vou fazer foto Inclusive Aqui tem mais coisas também Pra acrescentar E eu também já estou aproveitando A organização do estoque da loja Mas aí eu vou fazer um tour separado Pra mostrar tudo pra vocês Com detalhes Tudo frutinho rosa Bom gente, vim só aqui Finalizar o vídeo, ó Atualizei tudo aqui no site Então tá tudo bem organizadinho Coloquei aqui na parte de destaque Alguns produtos E aqui embaixo os lançamentos Que foram as novidades que chegaram, ó Então coloquei já relógio Paleta Coicinhas da Papalu Eu amei o jeito que ficou E é isso, meus amores Espero muito que tenham gostado Super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau